Hoje eu sou criança, essa aí sou eu hoje, eu durmo o dia inteiro, solto muitos punzinhos, faço vários publiposts e durmo a tarde toda Porque quem é de tudo tudo é a minha mãe, eu sou sua atriz, eu sou blogueira, eu sou perfeita A minha mãe trabalha pra mim e eu sou a dona de tudo, o meu lugar favorito, na Pets Quando eu vou na Pets eu fico muito louca, eu peço tudo, eu quero levar até peixe lá pra casa, desodorante que tem lá Quando eu cheguei lá, você não acredita que tinha a minha look do dia, aquela coleira rosa famosa minha Porque toda vez que eu vou lá só tem PP, quem é que veste PP nesse mundo de inclusão? Comprei Chegando lá, pedi pra minha mãe me dar mais uns looks do dia, porque eu tava bem probrinho lá em casa, sabe? E ela colocou isso em mim e eu falei, achei meio brega, achei meio anos 80, tipo vó, sabe? Mãe, o que é aquilo? É um cachorro, mãe? Mãe, você é um cachorro? Papai, você viu o cachorro dele? Mãe, deixa eu ir lá, você tá me colocando de coelho Você é palhaçada, né? Palhaça, mas até que eu fiquei bonitinha Agora eu posso ir lá ver o cachorro? Eu nunca vi cachorro, só vejo quinhentos Ai, que lindo, tem rabo! Que lindo! Nossa, e quantos anos ele tem? 66? Tá banquinho, que coisa fofa, que lindo, gente Minha mãe tava me mostrando uns vídeo coach lá em casa ontem Eu falei, vem cá que eu vou te ensinar o que é coisa boa Site de fofoca, tem um monte de coisa legal, vou te ensinar um pouco, tá mãe? No site de fofoca tem a Virgínia, o Zé Felipe, não sei quem, o pessoal da fazenda Fofoca de tudo, vou te ensinar tudo, mãe! É muito legal o site de fofoca, perco horas assistindo Mas deixa eu te contar, tem uma coisa que tá me incomodando Pinta minha unha aí que eu vou te contar tudo, tá mãe? Você que é biscoiteira que nem eu Agora vem o BBB21, parece que vai começar E tão falando que tem a Flávia Pavanelli, que tem não sei quem Que tem Kefra, mas eu tô chateada O Boninho não mandou o meu convite e eu ainda tô puta, Boninho